Vou filmar daqui de cima pra vocês sacarem o naipe Aqui é o maior cara do mundo O cara tem 2 metros e 70 Que maneiro O cara é praticamente da altura de um elefante Ou melhor, de um mastodonte E ó, o cara mais gordo do mundo Olha isso aqui Quatrocentos e oitenta e seis quilos Nossa, que absurdo Doideira